Fala galera do canal, tudo bem? O Flamengo não pensa em perder Gabigol neste momento. O clube se apega muito pela multa recisória. Além disso, tem desejo do atleta em recuperar seu espaço no time, o 2024 do camisa 10 é dado como certo no ninho do urubu. O contrato até dezembro de 2024, com multa recisória acima dos 100 milhões de reais, garante. Ao Flamengo a certeza de que Gabigol não deixará o clube neste ano sem que haja uma negociação. Neste momento há um impasse na relação entre a diretoria da Gávea, o jogador e seus representantes. As partes negociam uma renovação contratual desde a última temporada, mas sem consenso. As partes encaminharam um acordo em outubro, mas o novo vínculo nunca foi assinado. O empresário Júnior Pedroso afirmou que Gabigol aguarda oficializar a prorrogação do contrato. Até dezembro de 2028 com ajuste salarial. Nos últimos dias surgiu a informação de que o Palmeiras está interessado na contratação de Gabigol. Existem diversos diversos que ligam o camisa 10 a uma saída a partir de janeiro de 2025 e clubes estão de olho. Gabriel gostaria de uma prorrogação de vínculo até 2028 com salários ainda maiores do que os atuais 1,5 milhão de reais de hoje, o que travou completamente as tratativas, principalmente com a ida para o banco de reservas. Leila está como chefe da delegação da seleção brasileira nos amistosos contra Inglaterra e Espanha e em papo rápido com o youtuber Flazueiro, a mandatária falou pela primeira vez sobre a situação do atleta. Que time no Brasil não quer contratar o Gabigol? Disse Leila ao ser perguntada sobre os rumores. Insistente, o repórter perguntou novamente se existia a possibilidade de investir logo de cara em um negócio e ela respondeu, não menino. Marcos Brás, vice-presidente de futebol do Rubro Negro, falou sobre a situação contratual do atacante, que negocia a extensão do vínculo. Após o sorteio dos grupos da Libertadores, no Paraguai, o dirigente conversou com a imprensa e foi perguntado sobre o assunto. As coisas ainda estão sobre controle. Eu venho sempre falando com o Gabriel. Falei hoje, que teve audiência dele por mais de cinco horas, afirmou Marcos Brás, que seguiu falando sobre o julgamento por supostas fraudes nos exames antidoping do crack. Ele e Gabriel, esteve presente e esteve junto na situação do questionamento e averiguação do doping surpresa que teve lá no Ninho. Assim, está sendo bem explicado, equacionado. Tenho certeza que quem decidir vai decidir pelo certo, pelo correto. E vamos em frente, encerrou o vice-presidente do Flamengo sobre Gabigol. O atacante pode assinar um pré-contrato com qualquer time a partir de julho, caso não acerte uma renovação antes deste prazo. Contudo, ele e seu staff vão esgotar as possibilidades de renovação com o Mengão. Então galera, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo ou deixe seu like e comente o que achou.